Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, está começando mais um vídeo aqui no canal Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de rotina de confeitaria Rotina de encomenda Eu tenho percebido que vocês tinham gostado bastante desse tipo de vídeo Então eu vou trazer esses vídeos aqui pra vocês, tá? Hoje é um domingo, são 10h10 da manhã Eu tenho alguns bolos pra decorar Eu vou começar a decorar no primeiro um bolo que é da minha vizinha Que é pra entregar ela 11 horas Ela veio aqui buscar 11 horas É aqui do lado mesmo, a vizinha é do lado Só que aí é do marido dela, né? E a festa não vai ser aqui Vai ser em outro lugar Então eu vou começar a decorar no bolo dela E... Já bati o chantininho ali Dessa vez, gente, eu coloquei pó pra Glacier Real Porque, cara, tá muito, muito calor E o chantininho tá desandando do nada Parado assim, tipo, ele tá muito rápido Desandando muito rápido Então eu coloquei pó pra Glacier Real Pra não passar por esse aperreio E é isso, gente Já vai deixando seu like aí Escreve no canal se não for inscrito Ah, hoje tem bolo pra eu poder entregar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como faço pra transportar o bolo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Dois bolos De 15 centímetros Sendo que o bolo que eu tinha O bolo que Ela aceitou Ficar É um bolo com três camadas de recheio Porque eu já tinha cortado o bolo Eu acendo duas assadeiras E cortei o bolo Mas mesmo assim Ela aceitou ficar com o bolo Então esse aqui É um bolo com duas camadas de recheio Ele é um pouco mais baixo E o outro é três camadas de recheio Ela pediu o mesmo recheio Que é recheio de três leites É É uma boa opção Para o cliente Isso já aconteceu comigo outra vez Aconteceu isso outra vez E a cliente aceitou Só que da outra vez Se eu não me engano Eu não tinha massa pronta Eu fiz a massa Entendeu Só que aí o bolo dela já estava Para lançar Não tinha como eu É Fazer o do tamanho que ela queria Né Aí Eu Aí eu fiz o bolo para ela E aí Deixa eu falar outra coisa Que me veio aqui na cabeça Tem uma escrita aqui no canal Eu não lembro o nome dela Se ela estiver assistindo O vídeo ela vai lembrar Que falou que na região dela O recheio de De três leites Que eu chamo, né Que é leite Leite condensado Creme de leite E leite em pó Se chama ninho Aí eu falei para ela Aqui também se chama ninho Só Deixa eu botar para trás Pronto Só que a gente Só que assim Eu tenho o costume Eu Eu chamo de três leites Porque eu nem sempre Coloco leite ninho Entendeu E ninho é uma marca Eu Ó gente Sério A leite ninho é muito bom Saboroso Mas às vezes Ele não está na promoção Às vezes está um preço muito caro Muito alto Sabe E aí O italac Que eu costumo usar Ele está um preço bom E também é muito saboroso Entendeu Eu tenho produto de qualidade Mas em conta Então eu Compro ele Quando o leite ninho Está na promoção Eu vou para o leite ninho Mas para não ficar Naquela Ah vai ser leite ninho Ah vai ser três leites Eu deixo três leites E aí Quando o cliente Às vezes Não entende Tipo Porque Esse recheio de ninho Pegou a marca muito forte De tipo Ah recheio de ninho Recheio de ninho Pegou a marca muito forte Às vezes O cliente Não sabe Três leites Não entende Aí O cliente pergunta E eu explico Não É leite condensado Leite Creme de leite E leite em pó Muita gente chama de ninho Só que eu uso O leite talaque Entendeu Leite em pó E talaque Aí o cliente Aceita de boa Entendeu O talaque é um leite Assim No meu ponto de vista Eu gosto do talaque Eu acho que o talaque É um leite em pó Muito bom Entendeu É Enfim Gente Vou fazer A espiral Aqui em cima Também Fazer Eu fazia Porque eu gosto Acho bonito Mas meus clientes Também gostam Nenhum cliente reclamou Até hoje Da espiral Nenhum Já aconteceu Se eu já despedir De reclamar Eu vou colocar Fica muito lindo E aqui Nessa parte de baixo Vou fazer Uns trabalhezinhos de bico Na parte de cima também Eu vou fazer Mais rosetas Nesse bolo E vou usar O bico 22 O bico 22 Vamos chegar mais perto Para vocês verem Bico 22 Da Wilton Eu tenho Outro bico 22 Também Só que ele é da Celebrate Olha a diferença Esse aqui É mais fechadinho Esse aqui É mais aberto Eu tinha esse 22 Aí eu saí Para comprar Outro bico 22 Né Aí eu não me atentei A questão da marca Aí quando eu cheguei em casa Eu vi a diferença Eu falei Caraca Porque assim Por mais que dois Sejam 22 Mais tem diferença Ó Tem diferença Esse aqui é um pouco Mais aberto Do que esse aqui Esse aqui é mais fechadinho Esse é mais aberto E esse é mais fechado Aí acaba que dá Uma diferença sim Mas eu gosto Do trabalho dos dois Tá Eu vou fazer aqui As rosetas No rodapelo Vou Lately I've been lying to myself Know I need to get some help Hoping you could save me Baby Put our pictures on the shelf Swore I'm over you Oh well It's not that easy Waking up In this place All alone Staying up Night and day On the phone I need me to be Whole again Thought you were the piece I need to get some help I need to get some help I need to get some help You're not the one No, no You're not the one No, no No, no I'm moving on I'm moving on I'm meeting with all the time That's what you got me thinking Lady 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 What you got me thinking You're not the one Eu forro um pano limpo Bernardo Ele atrás Reclamando Eu forro um pano limpo E coloco o bolo em cima Desse pano No caso eu vou botar O de corte Vou colocar esse aqui Aqui em cima Tá vendo? E o outro eu vou levar no colo Ele atrás E o outro eu vou trabalhar no colo Ele mai Quando ele来了 Pera later Ele 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 Real Ele Andre Ele 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 Já estamos chegando no local já, gente. É, ali nessa pizzaria aqui, ó. Ó, ó, ó. 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 Ó, ó.